Em Prudente começou hoje aquela verificação anual de taxímetros que é feita pelo IPEM. Bom, com a concorrência dos aplicativos, os taxistas tiveram uma queda na procura de quase 30%. Por isso, estar legalizado é uma forma de manter a clientela. A Rosemar é a taxista daquelas que gostam de fidelizar o cliente. Trabalha há 10 anos atrás do volante, mas nos últimos tempos viu o movimento cair. Foi a concorrência com os aplicativos que apertou o mercado. Deu uma diminuída por conta dos aplicativos, mas ainda nós estamos sendo solicitados. A gente vai criando uma amizade, então a gente vai criando uma clientela. Essa semana começou a fiscalização do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas, nos taxímetros. E apesar de obrigatória, até pouco tempo atrás, alguns ainda torciam o nariz para passar pelo procedimento. Atualmente, se tornou um diferencial. Importante, dá muita confiança para o usuário e realmente é necessário fazer. Faz a diferença. Faz muito a diferença mesmo. Na verificação, o taxímetro precisa marcar corretamente conforme a distância percorrida. E depois de aferido, o equipamento ainda ganha um acre, que certifica a confiabilidade do preço. Uma coisa que é muito importante é o posicionamento do equipamento. Às vezes o taxímetro, se ele estiver colocado em situação que não fica favorável, é a leitura pelo consumidor. Então nós verificamos esse posicionamento e aí sim nós vamos verificar, que é o mais importante, se estão caindo as frações nos espaços corretos, se está marcando corretamente o equipamento. Nós vamos afixar uma etiqueta verificada até 2020, que é válida até a próxima verificação do ano que vem, e um lacre amarelo nosso que não dá acesso aos dispositivos do equipamento. E quem não faz, está sujeito à multa. A partir da semana que vem, os que não cumpriram essa data, que foi uma portaria baixada pelo nosso superintendente, eles serão autuados, terão 10 dias de prazo para apresentar defesa, e aí sim nossa superintendente poderá aplicar uma multa que varia de 100 reais a 1 milhão e 500 mil reais. Diante do atual mercado, onde o sindicato da categoria apontou queda de 30% nas corridas, a fiscalização é vantagem para passageiros e taxistas. A gente tem que trabalhar de forma legalizada, né? Isso aí leva confiança para o, no caso, o usuário, né? E de uma certa forma também traz confiança para a gente.